Opa, salve salve meus amigos do YouTube, beleza? Rogério falando pra vocês aqui trazendo o 11º episódio de Mega Man 2 Atari The Make Um excelente fangame de PC feito aí, onde o cara ele pegou o Mega Man 2, ele fez o downgrade no jogo Transformou ele num jogo de Atari, onde tem muito mais qualidade que um jogo de Atari, tá? Pra vocês perceberem, quem tá acompanhando tá percebendo pelas músicas que tão bem bacanas, né? E ele trouxe mecânicas novas pro jogo, justamente pra você não simplesmente jogar o Mega Man 2 com gráficos diferentes, né? Você joga o Mega Man 2 com gráficos diferentes, mas com mecânicas novas, que vai te trazer uma nova experiência em jogar o Mega Man 2, certo? Então eu recomendo muito aí que você baixe o jogo, você conheça e incentive o trabalho do cara Porque se ele pegar outros jogos de 8 bits pra fazer essa mesma coisa, meu, provavelmente vai fazer sempre um bom trabalho Então é legal pra gente conhecer o jogo, a gente incentivar o cara a continuar com esse excelente trabalho que ele fez, beleza? Então lembre-se que o compartilhamento desse vídeo, ele vai ajudar não só o meu canal, mas também vai ajudar o cara A incentivar o cara, vai mostrar pra vocês que estão gostando do jogo dele Então isso é uma coisa que dá uma injeção de ânimo no cara pra ele continuar com esse tipo de trabalho, beleza? Então, na fase anterior nós enfrentamos Pico Pico Kun, que é aquela máquina doida ali, né? Que vai fazendo várias coisas, né? Passamos pela segunda fase e agora nós vamos pra terceira fase do Castelo Willi Sem mais delongas, bora começar aqui Lembrando, gente, vocês podem cortar essa cena, tá? Eu não vou cortar porque eu tô fazendo sério, eu acho legal mostrar Mas vocês podem cortar o momento que vocês quiserem, tá? Só apertar Start Beleza, aqui ó, eu não tô precisando nem de Vida e nem de E-Tank Eu vou deixar aqui, tá? Mas é só usar Crash Bomb Essa fase aqui eu já achei que ela tem mudanças um pouco mais significativas Mas em alguns pedaços, né? Que nesse pedaço aqui já deu uma mudadinha E aquele peixe maldito, né? Muito bom aqui Aqui vai ter uma parte aqui bem interessante, ó Aqui tem um negócio que segura a gente ali, mas ele cai, né? E aqui é aquela queda de espinhos tradicional Vou botar a arma normal aqui Ó, aqui essa queda aqui é um pouquinho diferente No Ness a gente tinha que ficar só aqui no cantinho Ali a gente tem que ficar mais pro meio, né? Tem a... Tem a coisa que... Que sai ali Pra dar dano na gente Aqui eles mudaram também Essa parte que era um corredorzinho pra chegar no... No Guts Tank, ó Eles botaram Uma parada bem diferente aqui, ó Olha o lag Vai Beleza Beleza, muito bom A gente vai subir Muito bom Tô seguindo aqui Aqui pra cima Daqui a pouquinho a gente tá chegando no chefe, provavelmente Olha Eu já ia pulando Eu acho que eu não ia morrer, né? Ia atrasar aqui Aqui os caranguejos malditos E aqui chegamos no chefe Aqui no Guts Tank Ele tem dois corredores pra chegar Achei diferente isso aqui, ó Ah, mas um corredor só E o Guts Tank A gente vai com a Quick Bomberung E beleza Foi um No Damage na cara dele E finalizamos o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Curta, comenta, compartilha de favoritos Isso ajuda muito São ações que vão ajudar tanto o meu canal Como O produtor do jogo Beleza Eu acho legal que as pessoas conheçam o jogo Pra poder passarem pra frente E incentivarem o cara A continuar com esse excelente trabalho Que, meu Tá fora Você tá chegando por esse vídeo? Mano Dá uma volta na playlist Volta lá no primeiro vídeo Dá uma assistida nos vídeos Porque tá bem bacana o jogo Cara Muito legal mesmo Vale muito a pena baixar e conhecer Beleza E Até semana que vem Com mais um episódio De Mega Man 2 Atari The Maker Espero todos vocês Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho